Aqui é Maria Fernanda e hoje tá frio Eu vim fazer um vídeo, né, que eu tô aqui na Brasleme Veja aqui o relógio azul Então, como vocês viram Tá 16 graus, tá friozinho E hoje eu vou gravar esse vídeo Falando sobre as fraudes e as agências de modelo aqui em São Paulo Que é uma coisa que eu vejo acontecer e eu não acho legal, entendeu? Porque eu sei que muita gente ainda pode cair nisso daqui pra frente Então, gata, se liga nesse vídeo, fica prestando atenção, hein? A iniciativa vem de você, que você quer ser modelo E daí você quer procurar uma agência de modelo que vai te ensinar A agência de modelo serve pra te ensinar a desfilar Um F75 de altura mínima pra maçarela E quem tem menos do que isso, menos que um F75 E tá fora Faz o cadastro lá na internet e eles te ligam E te dão a... E te dão o endereço pra você ir lá Diretamente na empresa fazer entrevista Quando você chega pra fazer entrevista A entrevista não é entrevista A polícia só te oferece algum composite Daí você faz o que quiser E vai pro site E sua imagem fica lá no site Põe pra todo mundo Só que você mesmo pode estar só no site, entendeu? Se você quiser Você vai se você quiser E eles estão aí pra isso Pra ganhar dinheiro mesmo, entendeu? E é isso que eu tenho pra falar Sobre a agência de modelo E assim também Se você quer ser modelo Eu trato um fotógrafo E ele vai te fazer diversas fotos Com aquela máquina Semi-profissional Ou profissional Eu trabalho com foto também Eu gosto muito de trabalhar com isso Então daí você procura um jeito De você divulgar sua imagem na internet, entendeu? É muito mais legal você investir na sua carreira Do que você gastar dinheiro com composite Se você vai lá e faz um book kit também Sério, eu vi muita gente na internet Reclamando dessas empresas Que fizeram book Depois que fizeram esse inferno de composite Não foram chamados pra nada Não foram chamados pra nada Continuaram em casa Com aquela foto lá na internet Que não fazia diferença nenhuma, entendeu? Então, não vai por essa, entendeu? Vai por outros caminhos Não vai cair a ilusão de agência de modelo Que faz composite Não vai cair a ilusão de agência de modelo Que vai ter que fazer Uma coisa que precisa Não vai cair a ilusão de agência de modelo Não vai cair a ilusão de agência de modelo